Fala aí galera, beleza? Eu estou de volta aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu era voltando no Black Ops 2 para mais um vídeo aqui para vocês, tranquilo. E seguinte né galera, vamos começar aqui com a SWAT, eu falei no último vídeo que eu tinha desbloqueado ela, beleza? E eu criei uma classe com ela aqui, não mudei muita coisa, os perks estão os mesmos da outra classe. Só mudei mesmo a arma para a gente iniciar aqui, beleza? Então bora lá, eu já tinha jogado um pouco até com essa arma, mas eu não gostei muito, até porque não tem o Laser Saig, né? Aquela mira que eu gosto pra caramba. Então bora lá, tem um cara ali velho. Um vacilão aqui ó. Eita porra, tampou visão, agora ferrou. Com o E.B. já é chato. É ruim de matar? Eu ali. Eita porra. Que isso velho? Essa arma está muito bosta. Que isso, que isso, que isso? Não velho, tem coisa errada aqui hein. Tem coisa errada aqui. Tem coisa muito errada aqui velho. Como que muda aqui o modo dela? Não estou entendendo nada velho. Bom, vamos continuar aqui né velho. Vamos continuar até que meio assim, porque o modo de tiro dessa arma está muito ruim velho. E é isso. Ah, tem um ali em cima hein. Tem um ali que eu já vi. Extensa. Puta, né? Eu poderia ter matado ele hein. Vamos lá. Eu vou tentar dar uma olhada nessa arma depois velho. Porque está, está tenso. Esse modo de tiro não dá para jogar velho. Não dá. É muito lento. Muito lento. Beleza. Matar um cara parado é fácil né. Não dá velho. Isso aqui vai estragar o meu... O meu... O meu freguin. Jogar com essa arma aqui não está sendo uma boa. É, se você... Eita porra, tem um cara aqui. Beleza. Se você conseguir mirar de uma vez só no cara, dá para jogar de boa velho, mas... Caralho, ela é muito lenta velho. Bom, tem que desbloquear né. O past mag dela. Para ver se dá alguma coisa. Porque assim, olha... Não dá velho. Vamos lá, vamos continuar aqui. Desse jeito aqui a coisa, olha... Está tensa velho. Cara, eu lembro de eu ter jogado com a SWAT. Ela não estava com isso. Acho que eu mudei alguma coisa sem querer. Me digam nos comentários aí se eu estou falando merda velho. Que sinceramente eu não sei não hein. Ou eu joguei com outra arma e nem sabia se eu estava com... Com ela? Com ela? O que é isso velho? Ei! Opa! Gente aqui hein. Ó, cadê o cara velho? Tinha gente aqui. Será que morreu? O cara vai na frente e eu que morro velho. Não, não dá para acreditar nisso. Aí é. Ó, demora para carregar. Tem que colocar o test mag mesmo. E o Laser SIG se der né velho. Tinha que ter o Laser SIG velho. E aí, só tem gente aqui né. Pra cá. Oxi. Cadê os caras, rapaz? Beleza, morreu aqui. Oxi. Nossa, tinha três ali, né? Não, dois. Mataram meu colega e avançaram, velho. Eu nem me liguei. Beleza, recarrega. Três horas pra recarregar. Tem gente ali, ó. Vai sair ali, hein? Sai, meu filho. Sai, vem. E deu a volta. Vai morrer. Opa, matou. Eita, caralho. Isso que dá ficar no mesmo lugar, velho. Não dá. Ficar mirado e ficar no mesmo lugar. São duas coisas sólidas. Não dá um certo, hein? Ai, ai, velho. Não, não gostei. Não gostei. Sinceramente, galera. Eu vou dar uma olhada no que eu fiz de errado. Se eu mudei a arma sem querer. Mas, realmente, eu não gostei da SWAT, velho. Me digam nos comentários se ela é assim mesmo. Se eu não tiver descoberto até lá. Beleza? Mas falem aí, porque realmente, olha... Uma grande porcaria esse tiro ali, tá? Essa rajada, no caso. Ó, Reflex Saig. Eu desbloqueei, né? É uma boa. É uma boa isso. Peraí, cancela. Vamos sair da sala aqui. E vamos olhar qual que é a dessa arma, velho. Vou colocar aqui o... Outback Saig, né? O Quick Draw, Fast Mag. Tem que estar no level 4 da arma, né, mano? Ai, ai. É, estou no level 2. Quase 3. Preciso chegar no Fast Mag. Vamos continuar, é... Mudando, assim, entre ela e a Type 25. Até porque eu gostei mais da Type 25, por enquanto. Tranquilo. É... 5-7 está aqui como secundária, mas eu quase nem uso. Secundária, praticamente. Hum... Vem de boa. Pera aqui. Ai. Posso usar esse... Não. Não posso. Beleza, galera. Foi uma partida bem rápida. Tá só de teste mesmo. Iniciando aqui com a SWAT. Tranquilo. Eu vou dar uma olhada se ela é assim mesmo. Porque, realmente, eu não... Não esperava que fosse rajada, velho. Acho que tem como mudar, mas eu não sei como que muda. E eu vou tentar descobrir. Mas digam assim nos comentários pra mim aí, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu. Fui.